Clicando no link que está aparecendo aqui em cima, você tem a opção de escolher um dos meus cursos de escatologia. O curso Apocalipse Presente, que tem 11 aulas, e a escatologia no livro de Daniel, que tem 4 aulas. São cursos muito profundos que estão acontecendo neste momento. Clica no link e vem ser meu aluno.